E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal RimaSolo HD, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like, então bora lá reagir As melhores batalhas, rapaziada, agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho e tudo divertido de novo aqui no canal RimaSolo HD Então bora lá reagir as melhores batalhas, rapaziada, só bora, só bora Pra mim isso não compensa, mano, eu tenho o meu dom, quero mostrar que é no fiasco, daquele jeito clássico, rapaziada igual o Corinthians, você com a peita do Vasco, cê sabe nego, se nós se tromba, você não vinga, então, daquela maneira, nunca que, foi brincadeira? Tô pensando em fazer uma levada séria, mas cê sabe mano, eu tenho que treinar umas quinta-feira Vai fazer o bagulho valer, porque não pode isso, eu quero fazer, é bonito, mano, eu tô me sentindo um montos S.A., me alimento desse inscrito Não ficou da hora, tá esquisito, eu tentei encaixar, mas ficou meio fora, então ficou foda Se ela não corta, ficava bom, se ficasse bom, tava até da hora Sua função não encaixa no flow, é só derrima de coração Eu amo suas rimas desencaixadas, porque é isso que faz você ser o magrão Cê tá me entendendo? Eu não sou o melhor do flow, o melhor do flow de SP Ele tem nome, ele mora em Guarulhos e ele tem Gred, te apresento o VUGUJP Eu também não sou o melhor MC de São Paulo, pois é o melhor MC de São Paulo Tem VUGU e o VUGU é Prado, essa é a parada Eu não sou o melhor flow, eu também não sou o melhor MC Em construção, eu também não sou o melhor, ele tem VUGU e o VUGU é Guri O que quiser, como que vai dar rima? Eu te ataco, bota as mãos para cima, ainda eleva autoestima Sabe por quê? Se você falou que eu tô capeta do Vasco Atirei no chão, cê botou a mão na cara e dançou TikTok igualzinho o churrasco Atirei no chão, cê vai se fuder, sem maldade Sua guima me frustra, eu sou o coragem, o cão covarde, esse monstrinho não me assusta O que eu faço a ponte que é foda saber nesse enredo Sem maldade, sem caô, falou que vai me amassar O que aconteceu das outras vezes que nós se enfrentou, Joe? Rima de três, dois, um, rima! As outras vezes, o que rio monstro é quem lembrar Eu não sou monstro S, eu sou S, eu sou monstro S, A Sai lembrando que você sai ali, me vem pra te assustar E das vezes que você ganhou, hoje eu vou pra te cobrar Não dá pra me cobrar, eu faço um verso que é bolado É o monstro S, A, e eu mato S, arrombado Não entendeu você, otário, monstro S, A, falando que eu sou monstro, se eu sair do armário Rima de três, dois, um, rima! Saiu do armário tipo, mandou uma letra Eu não sei se o que é genre eu tô não gosta de você Eu não vou fazer na letra, você pode sair do armário Onde não guardo na gaveta Aê, mas isso daí não tem nada a ver O preconceito enraizado agora eu já pude ver Mas a batalha não é de gênero Vai se fuder, não importa se eu não gosto de você Tudo o que importa é que eu tô com você Não ganha nem fuderam, sei Eu faço agindo, eu tô avante, desenvolvo Pra mim você é otário, eu vou curar te dar um ovo Mas só falando de muqueta Na rima improvisada, ela você rejeita Prenos come na porrada Blá, 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 você não arruma nada Barras e barras e barras Cê pensa que o meu terceiro é machismo Sabe que agora o jata Farta rima por deslumar desse infeliz Fala que faz o que eu quis Mas eu percebi que você tá por um tris Barras e barras Tomou chocolate lá naquela vez E hoje pediu bis Eu não pedi bis Clama que você é um cavalo Eu não pedi bis, eu pedi bis seca Por isso que nesse M existe um pedaço Vai entender como é que eu faço Chama aqui, você vai se fuder Desculpa derrubar o microfone O próximo áudio vai ser você Deixa o like e se inscreva no canal rapaziada Tamo junto hein, é nóis Vambora, vambora Cê se entrega por inteiro Calma camarada Abaixa seu ego Cê se entrega por inteiro Em todo pedaço Eu te desmonto como se você fosse lego Ela Então vai ter que entender Sabe por que você vai se render Minha dupla é o o a jota Se o vulgo é outro Se tivesse o P seria ruim igual você É o vulgo é você Por isso que agora mano esse é idiota É que o vulgo dele é igualzinho o seu detróide Pra quem você vai perder Aaaaaaah Jota Aaaaaaah Cê se entrega por baixo É por isso que eu levo mal aqui o rapaziada Porra, eu tenho o rapazinho bem preparado É por isso que você caiu no chão fulminado JP, cê tá achando que a última batalha Que faltou é o rima por amor Naquela lá você ganhou e esqueceu Um dia da caça, o outro do casador Aaaaaaah Pelo se quebra tua cara Já se não repara Se agora eu tô pronto Essa cê tá em ponto Pra ele usar e humanizar É só que quando a batalha É contra eu e você O ditado muda e cê não perde ajuda Um dia é do João e o outro é do JP Aaaaaaah Cê vai perder cuzão Por isso que o metário conca Mano eu não sou o Mario bronca Tchau mano essa rima bomba Essa rima bomba Cê falou essa vida é tipo aquela do Enio Onca Só que Brenos é tipo um apontador Pena que o JP me diz a ponta O que diz a ponta Só sua caneta Sabe que eu aqui vou no detalhe Hoje eu que sou o Willy Wonka Tô te apresentando a fantástica fábrica de freestyle Aaaaaaah Não adianta né Então você não tem uma rima que é Porque eu já fiz o meu verso Agora você se é profunda Na batalha da aldeia eu vou chutar sua bomba E agora eu vou fazer um crack Esse cara pensa que ele é MC de rap Tem muita informação na cabeça do gordinho Não perco pro MC que é só fronzinho Toda vez a mesma coisa No drop do beat ele curta o tempo Pra plateia dar um xilique Um, dois, três, dobrou E se não dropar mesmo assim o prado te amassou O 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 F Vocês O The Three O 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 Você falou até do Barreto, mas eu tenho rima, cê não vou Porque infelizmente a sua rima nunca chega Barreto é girassol, eu já nasci pantera de regra Paringado e cabeceito, que hora que eu falei do Barreto? O Barreto na batalha só foi, só foi Quando o bravo na batalha só foi, só foi Só chão, só chão, você falou, irmão Não dá bem porque eu faço tipo de organização Você não tem aqui mal, você fez improvisação O que eu vou fechar do prato, sensação, só o cachão E esse cara, ele tá pensando que ele é um bala Sem maldade, você só tá metendo a mala Cê quer puxar assunto de outra batalha Alguém chama o Barreto, que ele é melhor que esse cara Você ficou lá naquele primeiro Infelizmente você não foi cristalheiro Mas agora eu te mato, já criei a esperança Já que se do Barreto, hoje o meu pé é de vingança E cê ficou pra história Cê sabe, a rima do Prado é bem mais notória Por isso que você nunca vai chegar na glória Seu pé é de vingança, meu pé é de vitória Você se fudeu, faça o meu verso, eu tô junto com... Faça o meu verso, eu tô junto com o teu O MC pega só pode ser um maço Fica se mal e não entendeu Compreendeu que você é falso Todo o espaço não entendeu Mano, é a primeira vez que eu tô vendo o MC Que é menor que eu Só que ele é metade da sua metade Eu tô falando, mano, é de tamanho Eu não comparo pela qualidade Eu não comparo pela atividade Independente que eu sou sensei Entre daqui, eu fanguei do Neo Me desculpa, mas já te matei Isso que eu matei também Quando eu faço bem Pode dizer, eu tô de parabéns também Eu não sei o que tem Sabe que eu tenho Mas eu arrependo tão bem Que tem, tá vendo Amigo, cê é barba ovo Tá vendo como eu encaixo no beat Tenta fazer pra cê estava de novo Deixa eu ver, calma aí She's She's How old How old How old How old How old É sem simpatia É sem acelerada E aí, vem aqui pra ideia É sem rima manjada Mas falou que eu brimote Mas o gente é daquele Sem Adrian para a gente ô believer number você Tá quase né me É a que eu sou um fantasma Com medo do escuro Por isso eu sou um dito Nuncaот vez em maduro Você me entendeu, irmão? Eu te boto num caixão Ponte gaste na sua frente, me apresenta assombração Realmente assombração, você é um ponte gaste Realmente de assombração, você é um ponte gaste Porque pra escrever suas letras chama o Ghostwriter Eu que faço sua rima, eu trouxe esse motivo Sem medo do escuro, fantasma, medo dos filhos Ghostwriter é um escritório fantasma na treta Aquele que o MC não sabe, escreve sua letra Negócio o Iber, eu Iber, entendo minha essência Meu toqueiro fantasma, mostrando a olhada Aquele que o MC não sabe, escreve sua letra Então rapaziada, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs Deixa nos comentários sugestões de temas, sugestões de batalhas Agradeço você de coração por sempre estar aqui todos os dias Assistindo os vídeos aqui do canal RimaSulo HD Rapaziada, importante é nunca desistir Então se inscreva no canal e deixa nos comentários Sugestões de temas, rapaziada E MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rapaziada, tamo junto, é nóis Falou